Tá começando mais um Juscelino Cubicast Diretamente do espaço Márcio Conde Em Padre Miguel Eu ia falar com a equipe, trocar em desenho Só que o cara tá muito fodido dentro daquele banheiro ali Tá um calor do caralho ali Então eu vou chamar ele Puta que pariu, que honra receber esse maluco aqui Rafael Portugal Alô, alô Real Léo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Caralho, tá maluco Tá com a cara já de fodido Rapaziada de casa, hoje vai ser maravilhoso Só tem um microfone? Só tem um, porque eu sou tipo postão, irmão Eu que vou te guiar aqui Caralho, deram um peitão Tá dando muita moral Caralho, eu te conheço, viado Dormiu lá em casa e o caralho, ele me conhece Eu tava doidão quando eu dormi na minha casa Agora que eu lembrei de doidão Foi uma noite lenda Irmão, obrigado pelo convite, hein Pô, eu que agradeço, Rafael Papo reto Gostei da ideia de sair do banheiro Então, eu fiquei bom lá Já te peço até um dramim Caralho, papo reto Caralho, papo reto Eu fiquei... Começa logo, caralho Tu joia de um lugar Porque uma coisa é brincar de sair do banheiro Outra coisa é porra Porra, tá caro E o sol tá batendo direto, moleque Aqui você tá descendo um pouquinho Alguns degraus Pelo contrário É mesmo, é mesmo Porque eu tô em casa Porra, sabe de palco Humilde, humilde Caralho, porra Pegava trem, caralho Hoje que eu ando de Uber Alegria Aquele maluco esquece, esquece Perde a linha, perde a linha Hoje eu tenho uma torcida particular Mas já ralei muito, porra Aí todo mundo, vai tomar no cu Cusão, cusão Vem aqui falar O Cherumin tá aqui Cherumin Botou aqui um uniformezinho Do colégio municipal Bonitinho Tá na escola, papai Entrevista ele aí Pergunta pra ele Oi Cherumin, tudo bem? Eu me sinto muito privilegiado De poder estar falando com você Um uniforme desse tão bonito Que eu usei durante alguns anos Da minha vida, viu? Foda-se, né? Tá bom, muito obrigado Pessoal simpático Passa uma de palmas pro Cherumin Portugal vai ficar aqui comigo avulso Rapaziada A gente tem vários quadros Tem um show hoje, tá? Tô saindo daqui já já O cara chegou já preocupado Daqui a 15 minutos Já tô saindo já Porque pelo que eu tô vendo Não vai dar errado Aí já tô chegando aí já Valeu, rapaziada Melhor programa da minha vida, hein? Aí sim, porra Tu falou isso na Fátima É, eu falo direto Deixa eu tocar aqui o primeiro quadro Desculpa perguntar A gente tá ao vivo aonde? YouTube, só? YouTube Gravado é o caralho Vai tomar no cu, gravado Vai se fuder Gravado Caô Gravado 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 Eu comprei cerveja Eu paguei Dez Comprei dez por dez Dez por dez Pegou na promoção boa, caralho A cerveja foi virando cachaça Mas duas meses viria cútil o caralho, filho Fermentado Filha porra nenhuma Oh, oh Vai falar que A local Vem na mão Calma aí Chirumei, Chirumei Chirumei Calma aí, Chirumei Calma aí, Chirumei Calma aí, não é Malucos colachou, caralho Vai colachando o convidado Porra Ele quer Não, oh, oh, cocaína Quem fuma cocaína é só maconha É só maconheiro Todo respeito Respeitando a idade Respeitando a idade Vambora, vamos porradeiro O programa tomou outro rumo O programa tomou outro rumo Calma aí, calma aí Calma aí De um lado De um lado De um lado Ele Pesando Vinte quilos Desnutrido A base de local Do outro lado Já portando Uma pancinha Porque o dinheiro Tá entrando O cara que já tem A visibilidade Ele Rafael Portugal Quando eu der um fight Vocês começam, certo? Um Dois Fight O cara começou a dançar, bro Se empolgou Se empolgou Não, não me empolguei não Já perdoei Desculpa Brincadeira Deu início O cara é bom Joga um beijinho na boca Joga um beijinho na boca Obrigado, obrigado Ele vai, tá? Ele vai, tá? É tudo brincadeira Não, Selin não, caralho Tá maluco? Selin Não, acabei de me recuperar Do convite Olha só Homem branco hétero Desconstruído Vou falar de quem, meu filho Esqueceu, né, velho? Esqueci não, cara Então vira lá E fala que foi combinado Ah, tomar banho de piscina Depois do almoço Também pode Caralho, que merda Escolheram o pior cara Pra fazer isso Puta que pariu Uma salva de vaias Pra esse imbecil Irmão Banho de piscina Depois do almoço Porque, porra, nossos pais falavam, né Enfim, foda-se Estragou mesmo Estragou o programa, brother Estragou, estragou Quem tá aqui já É o Apoli Mito Uma salva de palmas pro Apoli Trouxemos três pretendentes pro Apoli Pra fazer o cheirinho da Lolove Caralho, mano Tá esculachando o programa, viado Foi sem querer, porra Caralho, essa porra aqui Foi sem querer, porra O cara tá acostumado com o equipamento da Globo E os caralho quebra lá E eles compram outro Aqui a gente não tem dinheiro não, filho da puta Preparado? Vamos chamar a primeira candidata O que tem de gente sorrindo agora Seja bem-vinda Oi Nome? Victoria Quantos anos? 22 Signo? Gêmeos Quem entende alguma coisa de signo, rapaz? Pessoa difícil de lidar É... Mas quando é amiga É amiga de verdade Né? E... Sua amiga tá aqui Sua amiga tá aqui? Ela vai competir E competir, cara Gêmeos também é competitivo O Diogo Bagunceira Ah, que isso, cara Ah, que isso, cara Meu nome é Douglas Tu me conhece de... Imagina Tu me conhece de... De maior tempão, viado Você tem certeza... Você entendeu o quadro? Ele pode escolher você pra te beijar É isso mesmo? Inacreditável Não, ele vai... Não, é ele, pô Ela vai botar a mãe dela na tua fita Tupilha Confira na madama ali Coisa mais linda que tem Que? Tu vai ficar com o pai dela? Não, vou ficar com o pai dela Ah, que maravilha Pode vir outra pretendente Senta aqui Seu nome? Raquel Raquel Quantos anos? 24 24 Signo? Gêmeos Ih, muita coisa de igual, né? Sentimental É, sentimental Amorosa Se apega, né? Mó piranha Esplanou, viu? Aí é doideira Amizade Vamos ver a próxima pretendente Fica aqui à vontade Dudu, respeita a nossa convidada Eu sou o cara mais respeitado do mundo aí É o mais respeitado Seu nome? Yamonan Yamonan, quantos anos? 36 Caralho, papá anjo, hein? Papá, quantos anos tu tem, Apoli? 10 anos a menos, porra Caralho, meteu na matemática Caralho Tem tempo pra gente somar 10 anos a menos Ah, porra Fala a idade normal, caralho Puta que pariu 10 anos a menos Faz o cálculo aí Cara, shit, marra Seu signo? Sagittário Ih, Sagittário é punk, hein? É mesmo? É É o que? É o Sagittário que faz os outros de otário Tem como jogar os créditos? Gostou até agora, meu irmão? Ih, quebrou o nariz do cara que eu vi meu avô, ali miado Qual é o seu signo? Sou de peixes Moleque O que você achou do signo delas? Tá com a expectativa boa? Sim Gostou Então vamos pro primeiro quadro pra gente entender quem são cada uma dessas meninas Objeto que te representa Cada uma delas trouxe um objeto que representa elas, Rafael Primeira candidata, candidata A Trouxe o quê e por quê? Essa é a Jéssica Ela é o bicho de intimação do meu grupo de amigos Calma aí, animal Aqui, ó Isso, levanta aqui Enxergo porra nenhuma Vai lá Não, fala aí o que você acha do objeto, animal Fala o quê? Eu tô nem enxergando, porra Esse aqui é teu objeto? Por quê? Porque me representa Todo mundo me reconhece pelo vilão Ah, pelo vilão? Você quer o óculos de vilão? Bota aí, Rafael Deixa eu ver Isso aqui é do Matrix, porra É mesmo? Fala Caralho Aqui Mas aí vai tirar a única coisa que é bonita em você Que é teu olhinho claro Tira Vira pra mim aqui, ó Vem pra cá pra isso Pra ser humilhado O que você acha desse objeto? Instigou A ficar com a menina isso aqui? Instigou, pô Maneirinho Por que que instigou? É, fetiche que eu tenho por óculos escuros, pô É estiloso e tal Aí sim Aí sim Fetichezinho por óculos escuros E você? Trouxe qual objeto? Estivar o objeto Todo mundo fosse embora e deixasse ele assim, sentado, vendado Ia ser bom pra caralho De ir lá embora, tirando devagarzinho Ele assim Hein? Diogo? Cadê? Quem que eu escolho? Todo mundo em casa já, filho Vira pra cá, meu irmão Pra trás Isso, pra trás Objeto da Emanã É um anel de estegossauro Faixa aqui pra mostrar Por quê? Eu sou apaixonada por esse dinossauro desde os 12 anos de idade Eu tenho esse anel e uma coleção de estegossauro em casa Cara, estegossauro Moleque, eu não sabia nem que existia esse Estegossauro? Estercossauro Ah, pô, tô ligado, pô No final da rua limite tem muito estegossauro ali perto da cachoeira Para, para Perto da cachoeira tem estegossauro, não tem não? Vira pra cá, animal Por isso que não tinha água caindo lá, pô, quando eu fui Cara, gostei, gostei Por que que você gostou? Não viu, né, cara Eu gosto de anel também, cara Só não gosto de anel Eu gosto de anel O cara, eu pedi pra ele desenvolver Eu gosto de anel O que mais? Não sei, porra Caralho, o moleque tá travado de cabeça, filho O próximo quadro Tá atuando Tá atuando Chama a primeira candidata, a candidata A Tamo aqui com a candidata A, a candidata A e a candidata 2 Levanta Respeitosamente E vai falando, vai comentando, desenvolve Passa a mão, hein É Vai falando, vai Ah, cara, tá interessante Ela tem cabelos Olha ele desenvolvendo Ela tem um ombro, hein Ih, caralho Quase que eu ergo Cara, parece que ele tá fazendo um coração Ah, tá uma boca que eu gosto muito Tal Olhos bonitos Olhos bonitos Olhos bonitos E é isso Ele nem viu Ele não viu nada Olhos bonitos Chanta lá, terceira Vem pra cá Tá atuando Ih, caralho Nem não, caralho Essa é invisível Ela é invisível Ela só tá nos tais sonhos Vai falando, vai falando dela, Poli É interessante Tem Gostei Porra, porra Caralho, esse moleque é maluco Mostre o seu talento Mostre o seu talento Agora fudeu Ah, esse que eu tava esperando quando você me convidou, porra Esse a gente vai sorrir Pelo amor de Deus Candidata à frente Qual o seu talento que você resolveu mostrar aqui? Eu vou dar estrelinha Uma estrelinha Maravilha Vai, Vitória Manda a tua estrelinha Manda a tua estrelinha Eita, porra Aê, caralho Eu achei que misturou com a Ubandeira, hein Quem é da capoeira sabe Agora vamos saber Essa estrelinha com a Ubandeira O que que o Apoli achou Sensacional, cara É isso Uma salva de palmas pra candidata A Gostei Arrasou, arrasou As meninas tão se doando, hein Elas querem pra caralho o Apoli Ficou nítido pra mim Ficou pra mim também Pô, mas eu também Se tivesse essa oportunidade, Willi Tá maluco? Quer ser o quarto candidato? Ué, se você me convida E não fala nada, porra Ué Tu gostaria do Porto? O Porto você já conhece Você gostaria de ficar com ele? Ah, cara Já que ele tá querendo Então, parceira Olha aí Tá na pista pra negócio, hein Um talento Um talento Cara, vou te falar Eu sou casado Mas eu falei pra minha esposa hoje Eu tô pro jogo lá no programa Eu tô pro jogo, entendeu? Eu tô pro jogo Tá no game É, eu falei assim Se eu encontrar uma pessoa Que de fato Eu falo assim Porra, tem a ver Vai rolar Eu tô falando Calma aí Cala a porra da boca Eu sou convidado Eu tô falando Não quero ser grosseiro contigo, não Se eu encontrar uma pessoa Que tem a ver Eu vou fazer E pra mim Esse moleque Esse moleque tem tudo a ver comigo Desculpa Eita Arrepeou aqui, ó Traz um talento, então Só pra ver Só esse quadro Um talento que você tem Isso Rufa ali os tambores Caralho, uma salva de palma pra isso Moleque tá com vontade de te pegar Eu também sei fazer um gato que tá puto com o cachorro Olha o cachorro Olha o gato Aí o cachorro mandou de novo Olha ele Salva de palma pra isso Qual o talento que você Falou o quê? Vai Calma aí Não, não constrange a minha convidada Não constrange a minha convidada Nada a ver você, hein Todo errado no rolé, porra Tinha que ser baterista Tinha que ser baterista Cara, baterista não é nem músico, né Você é filho da puta Baterista não é nem músico, cara Então vai ter que tomar Caralho Porra É isso aí Tá de nobeira, cara É isso aí, filho Tá pensando o quê? Torce lá que se não estádio Moça, é isso aqui? Qual é a sua apresentação? Cantar Ela vai cantar Silêncio agora pra gente ouvir a voz da donzela Minha garganta estranha Quando não te vejo Meu velho te vejo Doido de Caralho, aplausos aí, porra Aí vai Minha garganta Cruz azulejo Quando eu passo Tá com o dia Na sala de estar Cantando muito, tá? Arrasou, hein Arrasou, hein Aí, tirou muita onda Arrasou Ficonível, tá? Arrasou, hein Eu sou a produtora dela Fala comigo Já estão começando a encostar Contigo, foi assim também Na tua carreira? São duas Já encostaram muito em você, né, meu irmão? Pra poder falar de coisa de empresariar O cara Tô te produzindo As coisas vão acontecer Familiar que foi surgindo do nada Ah, que eu sou teu amigo Tu viu o que aconteceu aqui agora? A mina cantou Ela, e eu que empresario, hein? É É foda, né? É isso, a carreira é isso E a Manan? Qual é? Ela gosta muito de mim, cara Porque, felizão Desde o início, ela Eu te amo Eu gosto muito de mim Eu te amo, cara Tu sabe Me dá um abraço aqui, então, caralho Me dá um abraço aqui Aê Alegria Tu falou que tava no jogo, a merda fez Moleque, veio mó linguão agora aqui Caralho Olha lá Ela quer beijo, morra Adorei, hein? Adorei o beijo, hein, caramba Não, chega, caralho Maravilhosa Tem um vonau aí, vonau Sacanagem, sacanagem Olha só Ei, irmão, tu tá perdendo, vendado Tá perdendo, porra Bem feito, bem feito Qual o nome dele? Caralho, risada Caralho Que porra é essa? Caralho, a risada dela A risada que critica Risada que critica, moleque Caralho 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 A risada que critica Ela que critica Te desmerece Ela ri, tá aqui, ó Meu Deus do céu Tu comeu frango, não comeu? Caralho, irmão Agora tá indo pro outro lugar já, hein Ué, cadê a galera da percussão? Aí começa, imagina Joga um tambor Joga um tambor Vai E aí, manão, o que você preparou pra gente de apresentação? Era isso A tua risada? Uma salva de palmas, tá? Porra Achei, porra Pica Original é dela Criou Boa, boa, boa Gostei Portugal Você mete bronca de suburbano Mete bronquinha Eu sou, eu sou, porra Eu quero fazer esse quadro na frente da galera aqui, ó Quero que você venha pra cá comigo Que eu trouxe aqui Jerequim? Você vai executar Essas brincadeiras com destreza Pega a pipinha aqui Tá de sacanagem com a minha cara? Isso aí eu solto é pra caralho, porra Tu consegue botar no alto? Pelo amor de Deus Tu tá de brincadeira comigo? Vamos ver se o cara é subúrbio raiz mesmo Calma aí, calma aí Fala Não, não, não Uma salva de palmas pra isso Tá fudido de cabeça aqui Aqui é apertado, pô É como você se redimir Galera, me esperando aí pra poder fazer o negócio direito Passando essa vergonha aí Calma aí, ó Vai Opa Que isso, cara Esse é o giratório que tu falou? Girou ali perto dela, ela atrapalhou Apartamento 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 Eles tão brincando comigo, porra Opa Segura aqui Segura aqui Tem um tempão que eu não faço Opa Não, mas você só não mandou Porque você falou que tava preocupado de machucar a galera Não, porque eu não sei fazer mesmo Aparece 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 Calma aí, brother Agora tu vai dar um belengo Agora tu vai dar um belengo Vai lá, vai lá, vai lá Ficou feio Tô com má vontade de ir embora Não, 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 é lá Relaxa, relaxa Tu vai rimar Teu forte é rimar Teu forte é rimar Teu forte é rimar Vou usar daqui a pouco? Quer agora? Foda-se Solta agora então pra eu me redimir Porra Alguma coisa que eu faço bem Meu bem É rimar na hora e você sabe legal Vou falar da coisa que é pertinho Do curral das éguas Geral conhece A gente repete Diogo na batera A gente já e nunca esquece Na bolinha de bus Na moral eu não sou bom Mas eu vou mandar O papo com o coração Solta a pipa Tá tranquilo Com a lona que não dá Fez a girada Na bateria Pra esculachar Olha ali O Dudu Querendo trabalhar Tá com uma latinha Que nunca mais Ele vai largar Minha rima Sai na hora Mó satisfação Essa plateia É melhor dessa região Caralho Inclusive Só uma pausinha Bota um tiro aí Que eu quero ver Se Portugal é suburbano mesmo Um som de tiro Tu vai ter que explicar Qual é a arma Tá, vai Não, porra Isso é granada Não, caralho Isso aí depende da região Isso aí depende da região Vai uma sequinha Isso aí depende da região Isso aí tá distante Isso aí é moleza pra gente Caralho Solta de novo Vou roubar Vou roubar aqui Que eu não pego Isso aí é a K47 A K47 acertou A salva de palmas Tá vendo Moleque é suburbano Sim Esculacha ou a Poli Pensa naquele macho escroto Que te fez passar raiva Lá atrás Naquela época de menina Que você era inocente Regaça agora A Poli Tu é tão sem graça Que é tão sem graça Que não consegue me fazer rir Imagina fazer gozar Caralho Joga a mão Quando tu vem aqui Participa mais Fica aqui um pouquinho comigo Olha lá Tá tonteado Olha lá Como é que ele tá Tonteado Não tá nem sabendo Onde eu tô Olha ele me procurando Viado Caralho Ele tá me procurando Esse cara tá transtornado Ele tá ouvindo minha voz Parou E esqueceu Que eu pedi pra ele Pra vir aqui Esqueceu Segui o baile dele Esse é o Dudu Uma salva de palmas Pra ele Você faz aula de canto? Porra Ele faz aula de canto? Responde, caralho Passo Ai, tu vai tomar no cu Eita Eu já descobri Que esse quadro Tem que ser mais rápido Tá chato pra caralho Acho que depois resolve Na edição A plateia tá gostando Não tem edição Ó, vou te falar Não tem edição Tá ao vivo nada Tá ao vivo Não fala isso não Não posso tá ao vivo não Como assim? Não Não tá ao vivo não, pô Ao vivo é o caralho Essa porra é gravada É gravada, é gravada Relato Qual a candidata você escolhe? A Candidata A Caralho, as duas são A? Ele quer dois beijos Olha isso Beijo triplo Eita Eu vim afim disso mesmo Então vem aqui As duas meninas Pode virar pra trás E pode beijar As duas gatas Ae Beijo triplo Beijo triplo Caralho E agora eu percebi que apesar de termos feito tudo o que fizemos, você pode até dizer que eu tô por fora. Muito obrigado, até a próxima, deixe seu like. Vida logo a Juscelino no CubeCast. E a gente continua daqui. Valeu!